Música Na minha janela azul eu posso ver As flores do jardim, as nuvens do céu A chuva cai e molha o meu rosto E chore que rir, porque sou feliz demais Música O vento que entra pela minha janela Recuro sincero, como um barbelo dos sonhos Do paraíso A minha janela também tem trigo Mas eu prefiro a tela aberta Música Música Eu vejo lá fora as pessoas amando Música 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 Música